Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O PDT Municipal reuniu seus filiados na manhã do último sábado, na Câmara Municipal de Itapes, para a escolha dos dirigentes municipais do partido para os próximos dois anos. Por unanimidade, com 39 votos, Neila Alves, atual diretora do Hospital Nossa Senhora do Carmo, se mantém no cargo de presidência. Então continuaremos os mesmos. É uma equipe que deu certo, uma equipe que trabalha junto em desenvolvimento do nosso partido dentro do município. Vamos começar a trabalhar as chapas para vereadores e a chapa para majoritária também. A gente já tem alguma manifestação dos vereadores, agora da majoritária ainda não, até porque como a gente é situação, não tem o porquê a gente se preocupar em largar tão cedo. Então a gente trabalha os nomes para quando chegar lá na frente a gente ver qual que tem mais possibilidade. Guilherme Schnoff, atual chefe de gabinete da Prefeitura de Itapes, também permanece na vice-presidência. Francisco Moreira será o tesoureiro e Vorni Farias Jr. o secretário do partido. A liderança do governo na Câmara de Vereadores ficará a cargo de Sérgio Van Leite. Aplausos 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 Amém.